O colega de faculdade de uma podcaster de True Crime desaparece e ela corre atrás pra solucionar esse caso e achar ele. Porém, a trama desse filme vira de cabeça pra baixo quando uma descoberta revela algo que a gente não esperava. E no caso, eu tô falando do novo filme que chegou a Max, O Caso de Suzy, baseado no curta-metragem homônimo de 2020. E esse filme de mistério e comédia é dirigido pela Sophie Karkman. Tem uma reviravolta muito doida e uma trama surreal que vai te deixar preso do início ao fim, eu prometo. Vamos conversar sobre ele nesse vídeo e vai ser sem spoilers, porque também não tem muito o que desenvolver, o final é bem fechado. Mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes e também me conta se vocês pretendem assistir o filme que eu quero muito saber. Nessa história, nós conhecemos a Suzy, que desde criança adora resolver mistérios e ela é uma estudante universitária que deseja desesperadamente ser reconhecida. E quando um youtuber chamado Jesse desaparece, ela vê uma oportunidade pra usar suas habilidades de detetive ali pra encontrar ele e também pra ser notada por encontrar ele. Porém, quanto mais gente conhece a Suzy, mais a gente tenta entender o que rolou durante o sequestro do Jesse, mas a gente nota que a Suzy esconde alguns segredos e que por conta desses segredos, muitos problemas acontecem aí no meio do caminho, ao redor dela. A gente vai desenrolar muitas coisas em relação à Suzy, ao Jesse, enfim. E a narrativa do filme intercala o humor com o suspense e ela reflete um clima tenso que é meio que o caos interno que a gente tem que entender de dentro da própria Suzy, porque ela é uma personagem complexa e a gente também tem que entender toda a consequência que acontece por conta da investigação que ela começou. E a Kiersten Claymonds, que interpreta a Suzy, faz um trabalho muito bom. Ela tem uma vibe de nerd muito legal, principalmente por conta da caracterização e também da voz da personagem. E ela consegue ser uma investigadora entusiasmada, a Suzy, né? Ela é ambiciosa e essa ambição faz com que ela tome as piores decisões, se eu posso dizer dessa maneira. E ela a todo momento se coloca em perigo em algumas situações e as decisões dela são moralmente questionáveis, então só vocês assistindo pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Só que assim, eu não vou mentir pra vocês, em alguns momentos eu me irritei com a Suzy. Eita, personagemzinha irritante. Mas ela também consegue passar uma vibe interessante de Nancy Drew moderna, só que com pitadas de egocentrismo, porque eita, personagem egocêntrica. E o que torna ela diferente da própria Nancy, que no caso amava ajudar os outros, a Suzy na verdade quer mais ser validada pelos outros ao redor dela. Então, mesmo que ela tenha um entusiasmo genuíno pra investigar esse caso, a inquietação que ela tem internamente atrapalha muito o que ela poderia fazer de bom. Então, ao mesmo tempo que ela tá fazendo as coisas, ela tá fazendo coisas onde ela escolhe os piores caminhos pra seguir. E assim, é engraçado a gente ver isso acontecendo e também perturbador em alguns momentos. Mas o ponto que o filme quer trazer é que a Suzy é uma personagem caótica e isso torna ela uma personagem complexa. Tanto que em muitos momentos eu tentava entender o que se passava na cabeça dela, o porquê ela tomou a decisão que ela tomou, o porquê ela fez o que ela fez. E, enfim, eu queria só entender que rumo tomou a vida dela depois que ela iniciou essa investigação. E por algum motivo essa personagem me lembra muito da Patty, de Insatiable. Lembram da série da Netflix cancelada, comentada, que todo mundo odiou, pela Debbie Ryan? Então, a Suzy me lembra muito a Patty, de Insatiable. E isso é esquisito. Mas as duas são muito similares porque elas tomam as piores decisões possíveis, sabe? Elas agem às vezes no impulso, então é complicado. Mas voltando a falar sobre o filme, um dos pontos altos da minha visão são as reviravoltas, que são sutis. Elas chegam num momento que você não tá esperando e elas te deixam atenuado, sabe? A maioria dessas reviravoltas é premeditada em alguns momentos, mas ao mesmo tempo a cena consegue ser tão ridiculamente engraçada em alguns pontos que o filme te deixa envolvido. E ele termina de uma maneira que eu não consigo nem definir pra vocês. Mas, assim, uma das grandes abordagens que ele quer trazer é a questão dos podcasts de true crime que vem ganhando muito espaço ao longo desses últimos anos. Tanto que Only Murders the Beauty, né? A série da Selena Gomez, faz isso há quatro anos, né? Traz essa questão dos podcasts de true crime, como eles estão ganhando espaço, né? Na mídia atual. E eles fazem isso com humor. Só que aqui no filme eles fazem com um tom mais cômico voltado pro sombrio. Então o filme aqui analisa muito da personagem que faz esse podcast e como ela é deslocada de todas as outras pessoas, deslocada de ciclos sociais e como ela converte isso pra tornar esse podcast algo popular e também pra ela ser vista. Então é legal ver pelo lado psicológico esse filme. Porque a personagem toma algumas decisões, como eu disse, meio complicadas. É porque não tem como falar mais sobre o filme sem dar spoilers sobre ele. Porém, assim, né? Mesmo que eu tenha gostado do filme, ele tem defeitos. Não vou mentir pra vocês. Alguns momentos arrastados. O ritmo, às vezes, era meio inconsistente. Parece que eles não sabiam muito bem onde eles queriam levar a história que eles estavam contando. E ela também parecia estendida, sabe? Não era tão necessário. Mas pra um filme de domingo à tarde, que eu assisti tomando café e comendo pão de queijo... Tá bom, sabe? Foi uma tarde gostosa vendo esse filme. Não é aquele filme incrível, sabe? Ele tem falhas. Alguns personagens secundários, por exemplo, são mal desenvolvidos, são mal trabalhados. A gente nem entende muito a importância deles na história. Como, por exemplo, o xerife. Também é personagem da Rachel Sinod, que aparecem aqui pra sair em meras participações especiais. A Rachel, por exemplo, é a Jillian, aquela colega de trabalho da Suzy. E ela literalmente aparece em cinco minutos de filme. E depois, não dá as caras novamente. Então, pra quê? Pra quê que ela apareceu aqui? Será que era dívida que ela tinha com o diretor, com a diretora? Sei lá. Então, por conta desses pontos finais que eu acabei de trazer pra vocês, alguns podem não gostar do que vão ver aqui no filme. Não é um filme maravilhoso, novamente. O Rolten mesmo, né? O pessoal que assistiu a crítica, ficou dividida entre gostar e não gostar. Mas, na minha visão, ele trouxe algumas reflexões interessantes. Foi entretenimento pra dar play ali sem esperar muito. E mesmo que tenha faltado coesão em algumas explicações, ainda assim, valeu a pena assistir. Me conta aí se vocês pretendem assistir o caso de Suzy, que tá na Max. E o emoji de hoje é uma lupinha. Então, não esquece de colocar lá nos comentários pra eu saber que você veio até esse ponto do vídeo. Clicando no like é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Grande beijo e tchau.